Tem muita gente que deseja iniciar uma carreira e não sabe onde e como pode começar. Qual curso escolher, né? Bom, nós vamos te ajudar. Às quartas-feiras, iremos fazer aqui reportagens especiais sobre profissões. A primeira é sobre o curso técnico de moda. Na unidade do Senac Sorocaba, é possível aprender, experimentar e se conectar com o mercado. Vamos ver. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o estudo das cores de estampas. Mais um dia de aprendizado no curso técnico em produção de moda nesta escola de Sorocaba. Um universo de cores, estilos, várias combinações. Cada escolha aqui vai refletir lá no futuro, na profissão de cada uma das alunas. Rafaela tem 24 anos e decidiu mudar de área, por isso se matriculou. Durante a pandemia, descobri que é a moda que eu quero para a minha vida. Então, o curso técnico foi a porta de entrada, acho que foi uma oportunidade boa para eu começar a ingressar nesse meio. A aluna faz uma atividade chamada de mood board, uma forma de organizar ideias para montar projetos de moda. Os estudantes também fazem análise e seleção de cores, costuram e montam figurinos. A gente aprendeu a fazer bordado, aprendemos a pintar em aquarela, aprendemos a fazer costura, aprendemos a montar looks. Os alunos também fazem modelagem das peças com o apoio do professor Renan. Ajudo as alunas a terem uma visão melhor de um conceito de moda, para que através disso eles consigam desenvolver e transportar essas ideias que eles têm aí para as peças do vestuário. Um dos diferenciais de um curso técnico é a oportunidade de aprender de forma mais rápida e intensa os desafios da profissão. Dentro da sala de aula, os alunos têm contato com a teoria, mas também aprendem uma série de atividades práticas que são cobradas pelo mercado de trabalho lá fora. Aqui neste caso, em um ano, os estudantes se formam e estão prontos para buscar uma vaga, numa área que evolui junto com a sociedade. Você consegue trabalhar em várias áreas, desde consultoria de imagem, empreendedorismo, você consegue fazer costura, modelagem. Moda, na verdade, é comportamento. Então, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente está usando moda. A professora explica que com o passar dos anos, a moda sempre recebeu influências da mídia, como filmes e séries. Recentemente, o filme da Barbie, por exemplo, interferiu bastante no modo de se vestir. Todas as lojas têm agora um visual merchandising próprio para a Barbie. As marcas lançaram coleções da Barbie. Então, assim, eles fizeram com que a gente quisesse viver mais aquele universo. Na estreia, todo mundo estava vestido de Barbie. Então, isso transforma a gente no comportamento e traz de volta aquele quentinho no coração da infância, de quando a gente se sentia a boneca e a gente queria ser a boneca. Tudo que acontece no dia a dia reflete na moda. E num cenário de avanços por todos os lados, a capacitação profissional faz toda a diferença para desenhar uma carreira de sucesso. As indústrias estão cada vez mais se automatizando para que atenda cada vez melhor os setores do vestuário, com mais rapidez, mais agilidade e trazer cada vez mais novidade também para o consumidor. E lembra que eu falei das escolhas para o futuro? Quem estuda aqui já sonha com a trajetória profissional. Quero trabalhar com produção de moda, styling, essa questão da imagem de moda. Quero ir para a parte de produção de styling, eventos e trabalhar com a parte de noites. Bem interessante, né? Os interessados podem acessar o site para todas as informações deste e outros cursos, sp.senac.br. A unidade Senac na cidade de Sorocaba atende de segunda a sexta-feira, das oito às nove da noite. Oito da manhã às nove da noite. É o sábado das oito da manhã às duas da tarde.